Agora vai, agora vai. Foi mesmo ou não foi? Fomos, agora foi. Boa noite, minha gente, como estamos? Olha quem tá aqui, o rapaz famoso, gente da Bahia. Já começou me perturbando, nem a nave nem começou. Não, eu chamei de senhora, a senhora disse que era pra lhe chamar de Raquel. Eu perguntei se você casou com o primo igual a da Bíblia, não é isso? A da Bíblia não casou com o primo? Renato, as pessoas não são tão familiares assim com as histórias da Bíblia. Mas seu próprio nome na Bíblia, a senhora não sabia ou não? Eu sou, mas as pessoas que estão assistindo, muita gente aqui, não tem Cristo no coração ainda, então as pessoas têm que entender, têm que saber qual que é a história de Raquel. Quando eu falo pra todo mundo que meu nome é bíblico, as pessoas não entendem, não sabem o significado disso. Não sabem, sete anos, trabalhou sete anos por Raquel. Explica, você que é um bom cristão, um homem com Jesus no coração, explica pras pessoas qual o significado de Raquel na Bíblia. Tinham duas irmãs, né? O primo queria pegar a prima mais bonita, e o tio enganou ele no dia, ele trabalhou sete anos pra casar com a Raquel e ele empurrou a Lia, né? Exatamente. E depois ele já tinha comido o que ele percebeu que não era a que ele pagou, em vez de criar casa e exigir que ele desse a outra, ele não ia desonrar a prima dele, ele disse, não, tudo bem, eu vou ficar com a feia, mas o cara botou ele pra trabalhar mais sete anos, não é isso? Botou ele mais sete anos. Então, a representação do meu nome é uma representação importantíssima na Bíblia, nas Escrituras, porque não é qualquer mulher, é uma mulher que exige sacrifício, Renato. É, agora, como é o nome? A história é terrível, né, da Lia, né, que diz que o olhar dela era olhar de gente morta, não sei o quê, que era realmente terrível, né? E ela só encontra, é isso, dá uma porrada de filho pro cara e tal, e nunca é amada, né? Ela só encontra, amor de Deus, né? É, tem um lado triste dessa história, realmente, tem um lado bem triste, mas eu gosto de resumir a história pras pessoas quando elas me perguntam, porque eu sou a última das filhas e eu sou a única que nasceu aqui nos Estados Unidos. Então, tem várias coisas diferentes no padrão da minha família, quando eu nasci, como as coisas foram um pouco mais diferentes, mas... No resumo, é isso, mudou a minha Bíblia. Mas sua família foi parar e como, dona Raquel? Meu pai veio estudar aqui, fazer doutorado aqui, ganhou bolsa pra fazer doutorado aqui, já era casado com minha mãe e já tinha minhas duas irmãs. E eu fui um acidente de percurso, não tava no plano, não, acabei saindo aqui sem querer. Hoje em dia é o contrário, a galera viaja pra ter filho nos Estados Unidos, não é isso? É verdade, aliás, isso aí é uma coisa que a gente discute muito aqui, tá aí muito em pauta, né, em discussão aqui, principalmente aqui no Texas, porque você sabe como o governo tá empurrando muito, né, essas leis de imigração e todo mundo, eles querem facilitar muito essa expansão, vamos dizer assim, de fronteira, né? E recentemente aqui, na verdade, o governador aqui do Texas, o estado do Texas é um estado muito, como é que eu posso dizer, mais do que patriota, eles são muito tradicionais, né? O Texas foi um país separado durante muito tempo e as leis aqui são muito definidas em relação a cada estado. Então, aqui teve uma briga feia aqui na fronteira com o governo federal e o governo estadual, né? E muita gente, na verdade, aqui, muitos moradores daqui foram pra fronteira de verdade, porque o governo federal queria tirar os oficiais de lá, queria... Aqui esse é o drama, né? A tensão do momento atual aqui é essa. Essa necessidade que o governo de esquerda tem de empurrar a imigração em massa, porque a gente sabe o motivo que existe por trás disso e a comunidade mais tradicional aqui não está de acordo, não. Acho que é até uma coisa que eu acho legal a gente conversar hoje sobre essa resistência, né? Se a gente falar sobre liberdade individual, estados como o Texas e a Flórida, por exemplo, são os estados que mais representam isso, pelo menos o mais próximo do ideal que a gente conhece. No Brasil, a gente não está acostumado com essas coisas. Uma das perguntas que muita gente me fazia... Eu morei aqui no passado já e passei os últimos 16 anos em São Paulo, voltei pra cá de novo, vai fazer um ano agora. E muita gente perguntava, Raquel, como é que você lida com isso, né? Por exemplo, aqui todo mundo pode andar armado. Então, aqui não existe teste psiquiátrico, nada, você vai, compra a sua arma e acabou. É um direito seu, de defesa, dado a você por Deus, vamos dizer assim. Então, o Texas defende muito essa noção do estado livre, nesse sentido da defesa pessoal. E muita gente me pergunta como que eu lido com isso. E eu sempre falo o lugar mais seguro que eu já vi na minha vida. Você pode ir no mercado, tem pessoas armadas do seu lado, tem gente armada no condomínio, tudo que é lugar, mas você não vê essa tensão que o Brasil imagina que vai existir numa sociedade armada, né? Todo mundo acha... E eu cansei de escutar isso no Brasil. Ah, se você der permissão pras pessoas andarem armadas, a população vai ficar em perigo maior, as pessoas têm problema, como é que você vai regular? E eu nunca acreditei que você precisa regular esse tipo de coisa. Eu acho que a condição por si é autorregulatória. Como é que você vê essa parte? Eu sei que você fala bastante sobre isso aí nas suas entrevistas e tudo, mas eu não sei se você já teve a oportunidade de vir aqui para cá, para o estado do Texas. Eu já te convidei, né? Você falou que vai vir aqui em agosto, você vem para cá. Mas como é que você vê essa parte aí no Brasil, Renato? Eu... Tem um vídeo extraordinário da senhora, né? Que a senhora explica se... Aquela conversa de que o animal não tem que ter medo do dono, né? Sim. Se o filho não tiver medo do pai, o medo e o respeito não são iguais, mas são bem próximos, né? Exatamente. Se não tiver algum nível de medo, não existe hierarquia, né? Né? Isso que a senhora explica lá no seu vídeo. Exatamente. É isso. Arma é civilização, né? Se você não tiver nenhum medo dos seus vizinhos, se o bandido não tiver nenhum medo das pessoas decentes, a impunidade, a ousadia vai ser total, não é isso? A mesma coisa com o cachorro, né? Exatamente. Meu pai é americano, ele é um Florida man, mas hoje ele vive no Texas. Aí, ó... O quê? Texanos! Todo mundo que é bom vem parar aqui, viu, Renato? Tô te avisando. Eu achei... Quando eu fui passar um tempo na casa dele aí, eu achei que eu ia falar bastante castelhano e tal. Eu falei mais espanhol na Flórida. Tinha pouca gente que falava espanhol aí. É uma coisa que me impressionou. É quando é de indiano. Muito. Indiano da Índia, não é índio, não é isso? Não. Indiano pra caralho, e os caras têm dinheiro e cometem um baixíssimo nível de crimes, né? É uma quantidade absurda de gente. Normalmente, eles não vêm da Índia, eles vêm da Califórnia, não é isso? Tem muito, tem muito indiano aqui e eles dominam principalmente o mercado de tecnologia aqui. É isso. É. É. Inclusive, um negócio... O Lone Star, né? O estado da estrela solitária. Ele, eu acredito que foi o único estado americano que a independência dele foi lutada com um exército privado, né? Com certeza. Eles, inclusive, lutaram contra um exército muitas vezes maior do que o deles, a história do Alamo, morreu todo mundo. E eles, no final, capturaram o presidente, né? Do Santana. Isso é uma história absurda, a história do México é uma história absurda de uma guerra que não tinha probabilidade nenhuma de vencer. Os caras, no final, ao invés de vencer em combate, capturaram o presidente do país pra fazer o cara assinar a rendição, né? Um negócio assim, é o suco do americano, né? O suco do americanismo é o Texas, né? E o Texas... Aqui é o lugar que você vai ver o mais alto grau de patriotismo dos Estados Unidos, é aqui. E o Texas foi um território que o México não tinha como colonizar. Então, eles chamaram os americanos, eles foram convidados a chegar nesse lugar aí, que é o que tá acontecendo nos Estados Unidos. Vocês estão convidando um número de pessoas pra entrar aí, que vocês não têm como assimilar, bicho. Foi o que o México fez no Texas, né? Venham, venham e tal. E tem uma hora que vai ter o mais americano que mexicano, ele vai dizer que essa porra aqui é nossa, né? Não, se você for hoje, se eu tava no passado em Nova York, e quem já foi em Nova York no passado vai ficar espantado com o que foi feito em Nova York. Essa enxurrada da imigração colocou Nova York num estado de calamidade absoluta, de podridão, assim, se andar nas ruas de Nova York é podre, assim, quem mora em São Paulo seria um mix de Vila Madalena com Cracolândia. É uma coisa que dá pena de ver porque tá destruído e, assim, a quantidade de benefício que o governo quer oferecer pra os imigrantes é uma coisa fora da realidade. Eu conheci pessoas brasileiras que entraram aqui, legais, receberam iPhone, receberam roupa, receberam cupom pra comer, estadinha em hotel. Só que o ponto é o seguinte, o que ninguém enxerga é só até aí que vai o seu benefício. Muitas empresas no Brasil vendem essa ideia de trazer brasileiro pra cá, que é tudo muito fácil você se legalizar, e não é. Então, existe uma diferença muito grande entre você entrar aqui e você poder trabalhar aqui. Tem gente que vive legal 10 anos e se arma. Eu não sei se a senhora viu um vídeo que eu gravei com um moleque, o menino chama Mr. Coelho, o menino, o pai do... é aquele pessoal de Governador Valadares, é todo mundo pra Boston, né? Tem uma comunidade gigantesca de Governador Valadares que vem pra cá. Que geralmente é Boston, a maioria deles é Massachusetts, né? Isso, isso. Tem três perfis, né? Tem mais ou menos 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos, que é um quarto na Flórida, que é meio milhão, um quarto em Boston, que é meio milhão, e um quarto em Nova York, que é meio milhão, e um meio milhão espalhado em todos os outros, todos os estados americanos, é bem menos brasileiro. E ele é de Boston, ele disse que chegou, o pai dele morreu, a mãe dele não tinha como se sustentar, pelo que ele explicou, acho que era litigioso a sucessão, não tinha como... Ela pegou e disse, ó, eu vou limpar a casa nos Estados Unidos. E foi natória legalmente com o menino, ele começou a limpar a casa, acho que não terminou nem high school, nem terminou a escola, começou a limpar a casa, quando encorpou mais, disse, eu sou homem, vou meter cara em obra, isso se legalizaram gradualmente. Ele começou a tirar licença, depois começou a pegar ilegal pra trabalhar pra ele, ele começou a dizer quanto é que ele ganhava, quanto é que ele juntava, que ele nunca saiu da casa da mãe, não sei o que, e que ele tinha 30 anos e tinha um patrimônio de 2 milhões de dólares. Porra, qual o brasileiro honesto que tem um patrimônio de 2 milhões de dólares sem herdar com 30 anos? Se o cara for ser juiz, é 5 anos de faculdade, mais 3 de experiência, ele nem virou juiz, porra, com 30 anos, não é isso? Se o cara for ser médico, é 6 anos de faculdade, mais 4 ou 5 de residência, ou médio de curso, não sei o que, não tem, porra, nem como um juiz, um médico, 10 milhões de reais com 30 anos, não é? Não, mas com certeza, na verdade, assim, dependendo do estado que você tiver, você tem um pouco mais de flexibilidade, então assim, é impossível, não, não é. Quais são as limitações de você morar aqui sendo um imigrante ilegal? Dependendo do estado, por exemplo, aqui, aqui no Texas você não tira a carteira de motorista, você não pode comprar nada no seu nome, você não pode alugar um apartamento, fazer um financiamento, nada disso. Você pode operar embaixo da superfície. O ilegal não quer ir para o Texas, pô, o Cão Irmão quer ir para a cidade de Santuário, quer ir para a Califórnia, se cadastrar como um mendigo, não é isso? Isso, isso, isso. Inclusive, uma coisa que eu gostei com uma zura no Texas é que o imposto, comecei os Texas era alto pra caralho, só que Texas tem uma coisa que eu só acho que tem três estados americanos que tem, que é rebate, não é isso? Aham. Você é turista, você não paga, você chega no aeroporto, olha, comprei esse telefone, comprei esse computador, os caras devolvem seu dinheiro, não é isso? No aeroporto, exatamente, se você levar a nota oficial, eles devolvem. Ainda não tem 75% do Texas aí, não? Aqui tem, aqui é bem, cara, aqui é o lugar que tem menos imposto na sua totalidade. Não, mas na compra, é porque não tem imposto de garança. Imposto de compra, tem seus taxas. É um imposto de consumo, não é isso? Isso. Quanto é o imposto de consumo aí? Eu não sei te dizer o valor certo, mas tem. É nove e alguma coisa era alto, porra, na Flórida é tipo dois, três, só que na Flórida tem imposto sobre renda, tem imposto sobre sucessão, herança, não sei o que, tem outros, não é? Isso. Aqui você tem menos imposto, você tem sales tax também, mas é infinitamente menor do que em Estados Democratas, por exemplo, entendeu? De forma geral... A Delaware é democrata e é um mais baixo, não é isso? O do Biden, o Biden é a Delaware? É, exatamente, é. Mas aqui, no geral, por exemplo, se você quiser abrir um negócio, ser autônomo, por exemplo, você tem chance de manter muito mais da sua receita do que o contrário. A formação de empresa, de forma geral, aqui é feita de uma maneira que te permite mais liberdade. Mais liberdade que eu diga assim, acho que você segura um pouco mais do que você consegue fazer, entendeu? Você tem muito tax write-off que eles chamam, que são coisas que você pode eliminar e que você pode colocar junto para eliminar. Mas assim...